Olá pessoal, aqui quem fala é o mestre texadrez Manuches e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o bispo. Olha, o bispo ele vale três pontos e tem uma regra muito importante entre os bispos, viu? O bispo que nasce em casa branca, tá? Ele só vai andar em diagonal branca. O bispo que nasce em casa verde só vai andar em diagonal verde ou escura, né? Como o tabuleiro está branco e verde aqui, eu vou falar verde ou escuro, mas vai dar no mesmo, tá bom? O que o bispo pode fazer? Ele pode ir até o final dessa diagonal se ele quiser, mas se ele quiser também andar uma casa na diagonal ou quatro, vai depender de uma coisa só. Se as diagonais estão livres, tá certo? Então eles vão poder transitar tranquilamente. Se o bispo quiser andar uma casa, ele pode. O que ele não pode fazer? Muitas vezes o pessoal que está aprendendo acha que ele pode fazer isso e virar de uma vez. Não pode. Se você quer, por exemplo, às vezes vir nessa casa, você vai primeiro fazer um movimento nessa, esperar o amigo jogar e depois você vai andar na diagonal. Então, olha só, os bispos, eles têm uma regra entre eles, né? Que é aquela que eu acabei de dizer. Bispo que nasceu em casa escura só anda em diagonal escura, tá certo? E o bispo que nasceu em casa branca só anda em diagonal branca. O bispo pode andar longas distâncias na diagonal ou curtas. Como é que o bispo captura? Vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui. Vou pegar uma torre, vou colocar uma torre aqui e vou colocar uma outra torre aqui no final. O bispo da casa escura, ele não vai poder capturar essa torre. Porque, né? Olha só, fiz o risco aqui, a linha para mostrar o movimento dela, mas aqui embaixo tem o bispo. No caso do bispo que anda em branca, ele não pode pegar outra torre porque ela está em uma casa escura. Então, o da casa escura pega a torre que está na casa escura e o que está na casa branca pega o que está na casa branca. Tá certo? Então, o bispo pode andar uma ou duas ou até mais casas. Lembrando que as casas precisam estar livres, tá certo? Então, lembrando, nós recebemos dois bispos no início do jogo. Um anda em casa branca, o outro em casa escura e eles só podem andar se tiver liberdade nas diagonais. Tá certo? Então, vou colocar aqui de volta. Então, olha só. Diagonal branca e diagonal escura. Tá certo? Os bispos, eles têm valor de três pontos e são peças muito importantes para capturar em longas distâncias. Tá certo? Essa foi a aula de hoje. Espero ter ajudado. Fica com Deus. Um forte abraço e... Dei do Manu Chess!